Meu nome é Laís Ibiapino e o ProCampus foi importante para mim porque a equipe de professores é muito qualificada e aqui eu me senti em casa, porque eu ficava aqui basicamente mais do que na minha própria casa, por causa das aulas à tarde e tal, mas todas as aulas eram muito bem aproveitáveis, os professores sempre nos apoiaram muito e ajudaram a aliviar um pouco a nossa pressão, isso que eu acho que me ajudou muito a me manter focada e estudar melhor. Para o terceiro ano que está vindo é importante seguir uma indicação de um professor meu chamado Daniel de Gramática, que ele falou que é importante o aluno ir patinando no terceiro ano, de um lado e estudando bem os assuntos, aproveitando o tempo de estudo, mas também não ficando só preso nisso e também aproveitando o seu tempo livre para lazer e ficar com os amigos. Ado hato! Obrigado.